Olá, eu sou a Maré e esse é o meu bloquinho! Ei, você lembra que um dos nossos bloquinhos mais legais foi aquele em que eu ensinei a desenhar um cachorro? Se você não viu, clique aqui nesse card em cima pra ver! Pois bem, as crianças gostaram tanto que eu resolvi ensinar a fazer mais um cachorro! Quer ver? Daqui a pouquinho! Antes, tem o Cadê a Maré? Você consegue me achar? Vamos lá! Se você conseguiu, escreve aí nos comentários onde você me viu! E agora, vamos ver alguns desenhos que chegaram na semana passada? Muito obrigada a todos que mandaram desenhos! Esse canguru ficou muito lindo, né? E esse crocodilo então, gente? Eu adorei todos! Se o céu não entrou, não fica triste, tá? Eu também costumo postar alguns no Instagram e no Facebook da Turma do Parque. Dá uma olhadinha, tá bom? Finalmente, vamos ao nosso cachorrinho! É muito fácil! Dá pra fazer só usando algumas letras! Você vai precisar de... Uma letra G Uma letra L Uma letra J E uma letra Z Primeiro, faça a letra G Na hora de fazer o bracinho do G Faça o risquinho um pouquinho pra fora Assim, ó Agora, um pouquinho aqui pro lado Faça o J Não muito comprido Aqui embaixo do G Faça o L Esse sim! Bem compridinho! E agora Aquela parte que todo mundo gosta Liga esse ponto aqui No final do L E esse aqui No comecinho do J Então aqui No G Viu? Tá quase pronto! Desenhe o C aqui embaixo Pra formar a pata E mais uma curvinha aqui Bem pequena Pra completá-la A pata da frente é bem fácil É só fazer um risquinho aqui Então Faça o focinho Um olhinho E pronto! Quer dizer Hum... Eu acho que tá voltando alguma coisa Ah é! O rabinho! Desculpa! Agora Pinte com as suas cores favoritas! Ah! E se quiser Pode fazer aquele outro cachorro Que eu ensinei da outra vez Assim Eles brincam juntos, né? Gostou? Então Dê um joinha Assine o canal E não se esqueça De mandar o seu desenho pra mim Sexta-feira que vem Tem mais! Tchau!